Já que a gente tá falando de você não parar, de você acreditar, essa aqui tá no CD novo E chama-se Não Pare Muitos caminhos você buscou, esteve aqui mas não ficou Já se sentiu cheio da unção, mas se afastou e murmurou Foi procurar do jeito fácil, buscando deuses virtuais Tentou nos livros ser imortal, mas descobriu qual dor só morreu E agora está de volta e diz que o mundo te enganou Então vem e aceite pra sempre que Cristo é o teu único Salvador Não pare, não pare, não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, não mude a direção que Jesus ensinou Não pare, não pare, não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, não mude a direção que Jesus Cristo ensinou Tentou nos livros ser imortal, mas descobriu qual dor só morreu E agora está de volta e diz que o mundo te enganou Então vem e aceite pra sempre que Cristo é o teu único Salvador Não pare, diz igreja Não pare, não pare, não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, o quê? Não mude a direção que Jesus Cristo ensinou Não pare, não pare, não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, não mude a direção que Jesus Cristo ensinou Não mude a direção que Jesus Cristo ensinou Não mude a direção que Jesus Cristo ensinou Para o Criador Pro Criador Aí vem H, tira o pé do chão Não pare, não pare Não vire as forças pra crescer que é bom Não morde, não morde A direção que Jesus Cristo ensinou Não pare, não pare Não vire as forças pra crescer que é bom Não morde, não morde A direção Que Jesus Cristo ensinou 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 continua diz assim comigo Hebreus capítulo 11 desse culto diz a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem amém? diga comigo então, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem amém? eu vivo pela fé, caminho pela fé eu não preciso ver pra começar a crer eu vivo pela fé, caminho pela fé o meu futuro é bem maior do que se vê eu vivo pela fé eu não preciso ver pra começar a crer eu vivo pela fé o meu futuro é bem maior do que se vê ó só hein 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? Onde estão os loucos por Jesus? 1, 2, 3! 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? Eu vivo pela fé, caminho pela fé, o meu futuro é bem maior do que se vê Como acreditar que uma virgem pode ser mãe? 5 pais e 2 peixes alimentam uma multidão 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 1, 2, 3, você vai pular, ninguém doido, hein? 2, 4, você vai pular, ninguém doido, hein? O meu futuro é bem maior do que se vê O meu futuro é bem maior do que se vê Eu vivo pela fé, caminho pela fé Eu não preciso ver pra começar a crer Eu vivo pela fé, caminho pela fé O meu futuro é bem maior do que se vê Eu vivo pela fé, caminho pela fé Eu vivo pela fé, caminho pela fé O meu futuro é bem maior do que se vê O meu futuro é bem maior do que se vê Eu vou morar no céu! O meu futuro é bem maior do que se vê O meu futuro é bem maior do que se vê O que eu vou morar no céu? O meu futuro é bem maior do que se vê